E aí galera, meu nome é Gustavo, eu já vim aqui falar um pouco da Greenwich, a escola que eu escolhi intermédio da West One. É uma ótima escola, eu comecei estudando no período de manhã, agora eu troquei para a noite. Os professores são muito legais, de vários lugares do mundo, o que vai fazer a diferença na verdade não é o professor, é o aluno. Quanto mais você se empenhar, mais você ir estudar, mais você vai melhorar. Cheguei aqui na Austrália, eu não falava uma palavra em inglês, agora eu falo umas 10 ou 20, ou 30 quem sabe. Mas é isso aí, é uma ótima escola, uma boa localização, eu recomendo. Legenda Adriana Zanotto